Este é mais um vídeo daqueles que eu preciso avisar pra vocês antes de qualquer coisa que vai ter muito spoiler, tá? Eu me lembro que eu fiz uma enquete falando que eu não iria mais fazer esse tipo de conteúdo e tal o que vocês achavam e vocês pediram pra continuar Então beleza, eu vou continuar trazendo conteúdos de spoiler aqui no canal Mas sempre dando esse alerta no início Galera, tem spoiler pra danar Então, se você não quer saber de nada, tá bom? Escolhe outro vídeo do canal E se você quer saber sobre o novo conteúdo que está pra chegar em Assassin's Creed Valhalla no jogo, né? Mano, só ficar Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames GamerLiuGames, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo? Graças a Deus, tá tudo jóia, mano! E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um novo conteúdo que foi vazado aí na internet, cara Algo que ainda vai chegar no jogo que a gente ainda não comentou aqui no canal Repito que vai ter spoiler, então se você quiser ficar aqui é por conta e risco, tá? Mas antes, deixa eu dar um recado pra vocês Pessoal, seguinte Caso vocês estejam à procura de conteúdos de Assassin's Creed, né? Mídia extra, livros, HQ e tal Mano, eles estão com preço muito bom na Amazon E eu coloco o link pra vocês aqui na descrição e no comentário fixado Vai lá, dá uma olhada, tá? Se você tá precisando também de um gás extra no seu dia a dia Cara, você precisa conhecer o ProPlay Eu uso em todas as lives e funciona, pessoal Comprando com o cupom GamerLiu Você tem 20% de desconto Então dá uma olhada na descrição também, tá? Basicamente, pessoal, esse novo episódio é uma interação entre Eivor e Rolo Uma aventura com os dois Envolvendo personagens específicos que eu não vou falar aqui agora E também um artefato do Eden Vale citar que essas informações chegaram através do dataminer Padder Que cedeu aí os dados, como de costume, pro youtuber Andy Reload E o mesmo fez, né? Um vídeo mostrando aí essas informações Todos os créditos aos dois E o link do vídeo original do Andy vai tá aí na descrição Pra que vocês possam conhecer o seu trabalho e deixar um like pra ele também, tá? Não se sabe ainda se esse é um conteúdo que vai chegar em DLC Evento, missão extra, ninguém sabe, saca? Mas fato é que em algum momento, pessoal, da vida útil do jogo Nós vamos receber uma carta do Rolo no assentamento, tá? Típico meio aí de iniciar novas missões do jogo que a gente já tá acostumado Saca só os dados que foram retirados dos arquivos através do Padder Mano, aqui a gente vê, né? A Eivor lendo a carta do Rolo Olha só A escrita é ruim Até pra ele Eu mal consigo distinguir as runas Ele quer se encontrar comigo em Catenbury Em Kent Beleza Ao que indica É este, né? Neste lugar do mapa Que a gente vai começar essa nova missão, tá? Assim que nos encontramos com ele O Rolo vai nos mostrar que está com um artefato ISO Né? Ao que parece é isso Provavelmente uma maçã do Eden eu já vou explicar Pode ser outro artefato? Pode, aliás Eu acho que Assassin's Creed Valhalla é o jogo que Teve um protagonista que mais usou artefatos ISO, né? Principalmente aqueles que a Ubisoft coloca sem lore nenhuma Só enfia lá como arma tal Mas enfim, eu acredito que a maçã a gente já vai sacar Olha só Aqui o Rolo fala, olha só Desde que ganhei isso Ele fica zumbindo como se estivesse vivo E é quente ao toque de forma sobrenatural Eu nunca vi algo assim Está na minha cabeça como um sonho febril Eu não consigo dormir Não consigo comer Tenho que fazer alguma coisa Mas eu não sei o que Nem por que É nesse momento a seguir, pessoal Que quando o Eivor responde, né? O Rolo É que a gente percebe que é um artefato E que pode ser a maçã Saca só Eu já vi uma pedra assim antes Essa coisa não é desse reino, Rolo De onde veio? Galera, claramente Eivor está falando da maçã que encontrou lá em Vinlândia Pelo menos é o que eu presumo aqui, né? A gente sabe que durante a história base do jogo O Eivor vai pra Vinlândia E acaba achando a maçã do Éden Que futuramente vai ser vista lá em Assassin's Creed 3 e tal Mano, esse é um episódio que até agora Pra mim Foi um baita vacilo dos roteiristas Mano, foi um furo, na verdade Eivor é uma exploradora viking Em que mundo um viking encontraria algo como isso aqui, né? E deixaria passar, mano Jamais Não existe isso No mínimo, Eivor levaria escondido sem mostrar pra ninguém Saca? Agora deixar lá na ilha E pior, né? Ter a oportunidade de abrir uma porta misteriosa com aquilo E não abrir Eles perderam a oportunidade aí, cara Perderam Enfim Voltando aqui Rolo diz que conseguiu a pedra com um mercador Que aliás, né? Ele estava emputecido por ter perdido aí o artefato Olha só Só o comerciante sabe disso E ficou furioso Como uma cobra quando perdeu A palavra pano em que ele foi embrulhado E Eivor, então, nesse momento Traduz, né? O que que tá escrito no pano ali Que tá envolto a pedra, né? Essa é a língua saxônica Escrita pelo comerciante, eu acho Menciona um lugar Segundo o Andy, né? Segundo o que ele fala no seu vídeo É, não conseguiram ainda extrair mais textos que explicam o que seria Onde seria esse lugar Mas sim, textos que mostram diálogos logo após que Eivor e Rolo chegam nesse lugar Na fala a seguir O Rolo pergunta, né? A uma mulher O que teria acontecido com o seu marido Eles o mataram, ela responde Aquela maldita pedra Um ladrão de túmulos Desenterrou isso perto dos penhascos E meu marido idiota Comprou dele Provavelmente Essa NPC É a esposa do cara Que perdeu aí A pedra, né? A maçã Não sei que artefato vai ser esse aí Acredito que é a maçã Pro Rolo, né? Na próxima fala O Rolo avista alguns penhascos No qual ele viu Nas visões que a maçã Deu pra ele ali Por conta de tá com ele e tal, né? Os penhascos Eles estavam nas minhas visões Este é o caminho Eu me lembro agora Bom, pessoal Vocês se lembram que No vídeo anterior, né? Sobre os novos troféus do jogo Eu comentei que poderia ter ligações Ligações, né? Com um certo conteúdo Que eu ainda ia mostrar pra vocês É esse conteúdo que eu tô falando Eu não posso afirmar pra vocês Que a tumba dos caídos Seja este conteúdo com o Rolo Mas é no mínimo curioso Que eu vou falar pra vocês, mano No vídeo do Andy Ele comenta que O seu dataminer, né? O Bader Falou o seguinte Depois dessa parte Dessa fala dos penhascos E tal A Avor, ou Avor, enfim Ele parte pra uma aventura Junto com o Rolo É aí que tudo começa Onde eles vão seguir, né? Onde o Avor vai seguir o Rolo De tumba em tumba Por todo o país Sendo de certa forma aí Guiados por essas visões Que o Rolo vai tendo Durante o desenrolado em história, né? Por conta do artefato Velho, eu fiquei muito empolgado Porque seria essa tumba dos caídos A aventura que o Avor vai ter com o Rolo Em busca de respostas Pro artefato precursor Né? Só pelo fato dele comentar aí Que eles vão Explorar tumbas E o nome do conteúdo novo Ser tumba dos caídos Como eu falei É no mínimo Curioso Não faz sentido? Cês não acham? Se for mesmo Podemos esperar Que esse conteúdo Chegue na próxima semana Ou daqui Quinze dias no máximo Eu comentei no vídeo anterior Pessoal Eu repito aqui Que quando aparecem Troféus novos Né? No Playstation 4 Geralmente Esse conteúdo Chega na semana seguinte Faz sentido pra vocês? Meu Já comenta aqui no vídeo O que você tá achando Sobre isso tudo E se é algo Que te agrada Pra mim Faz sentido Ser a tumba dos caídos Esse conteúdo Da Avor Com o Rolo Mas eu não posso Como eu falei pra vocês Eu não posso afirmar O que me agrada nisso É porque tem lore envolvida Né? Artefato ISO E tal Uma coisa que o Andy comentou E que até eu replico aqui Vocês se lembram Naquele vídeo Que eu fiz da Cassandra? Vocês se lembram Que os sintomas Que O pessoal lá da Ilha Sky Tava tendo Era exatamente Os mesmos sintomas Que o Rolo Tá tendo aqui Que é Não consegue dormir Não consegue comer direito Tal Tudo isso Lembra muito O que acontece Lá com a Cassandra Né? Então penso eu Seria esse conteúdo Um prólogo Pro conteúdo Da Cassandra Na Ilha Sky Porque o artefato Aparentemente Faz a mesma coisa Qual vai ser o fim Desse episódio Com o Rolo Mano Eu não sei Tá? Existem ainda Outros detalhes Bem mais profundos Sobre esse conteúdo No vídeo do Andy Mas que eu acho Por bem Não comentar aqui Tá? Nós vamos encontrar Com algumas figuras Bem legais Nesse conteúdo E eu gostaria Né? Que até mesmo vocês Que não se importam Com spoiler Fossem surpreendidos Ao jogar Todavia Se você realmente Quer saber Eu repito O link do vídeo Tá na descrição Assim como Vários itens Né? De Assassin's Creed Com precinho bom Caso vocês queiram conhecer Um pouco mais também Das mídias extras No jogo Tá pessoal? Falei no início Repito aqui Tá tudo na descrição É só você dar uma olhada lá Pessoal Deixa o seu comentário Deixa o seu like E siga Né? O Lil nas redes sociais Principalmente no Instagram Que eu tô colocando Conteúdos novos E sorteio lá também Tá? Dá uma olhada Os links tá tudo aí Vai ser um prazer Ter você lá Comenta E nos vemos No próximo vídeo Aliás Veja os dois vídeos Que eu vou deixar aqui Como sugestão Né? No cardzinho final Que isso ajuda muito O meu trabalho Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.